Bora, toma uma, bora, bora Fico na ansiedade pra chegar fim de semana Curti com a galera, enchei a cara de cana Correi na prova de laço e derrubar um banho no chão Vem da galera, gritando meu vaqueiro campeão Fico na ansiedade pra chegar fim de semana Curti com a galera, enchei a cara de cana Correi na prova de laço e derrubar um banho no chão Vem da galera, gritando meu vaqueiro campeão Então cês pô, bora tomar uma que amanhã é sabado Então cês pô, tô na vaquejada curtindo com meu amor Então cês pô, bora tomar uma que amanhã é sabado Então cês pô, tô na vaquejada curtindo com meu amor Bora tomar uma, bora, bora Fico na ansiedade pra chegar fim de semana Curti com a galera, enchei a cara de cana Correi na prova de laço e derrubar um banho no chão Vem da galera, gritando meu vaqueiro campeão Fico na ansiedade pra chegar fim de semana Curti com a galera, enchei a cara de cana Correi na prova de laço e derrubar um banho no chão Vem da galera, gritando meu vaqueiro campeão Então cês pô, bora tomar uma que amanhã é sabado Então cês pô, bora tomar uma que amanhã é sabado Então cês pô, tô na vaquejada curtindo com meu amor Então cês pô, bora tomar uma que amanhã é sabado Então cês pô, tô na vaquejada curtindo com meu amor Bora ver, bora tomar uma, bora tomar uma Música 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 Música